Música Hoje a gente vai conversar sobre o caso de uma produtora rural do Pará que em apenas 7 dias conseguiu resolver um problema que estava há 2 anos sendo analisado pelos órgãos ambientais. Como é que ela chegou a esse resultado tão rápido? É o que a gente vai entender agora com o Rayan Itaparica, que é analista de sustentabilidade dos escritórios verdes lá em Santana da Araguaia, no Pará. Tudo bem, Rayan? Tudo bem, Ia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando novamente aqui do programa. Tudo bem por aqui também, Rayan. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E para começar, eu queria que você contasse melhor essa história para o nosso público. Qual que era o problema dessa pecuarista? Qual foi a solução utilizada para ela resolver essa questão tão rapidamente? Oi, Ael. A pecuarista se chama Vanéria, do sítio Boa Vista. Ela estava com bloqueio por PROD e iniciou um processo de regularização em 2022, junto a SEMAS, com o objetivo de obter o termo de compromisso ambiental junto a SEMAS. É importante lembrar que, enquanto o processo estava em tramitação no órgão ambiental, a produtora estava impedida de comercializar com o frigorífico, por conta de não cumprimento dos critérios socioambientais. No caso dela, o desmatamento legal do PROD. Ela só iria voltar a comercializar com a unidade após assinar o termo de compromisso ambiental junto ao Estado. E com a iniciativa do CIRFLOR, nós conseguimos reinserir a produtora, a Vanéria, no mercado novamente, por um período, como você bem colocou, de sete dias. Um processo que ocorreu da seguinte forma. O técnico que é cadastrado na plataforma do CIRFLOR, da consultoria parceira, ele gera um relatório com informações do imóvel, informando que a fazenda está em processo de recuperação da área, com a cerca no perímetro do PROD está instalada, a área está em processo de regeneração. Então, com esse relatório, a gente consegue a reinserção da produtora, conseguimos a reinserção da produtora junto à unidade. Muito bom, Rayan. Legal a gente ver que o CIRFLOR, que é o sistema de restauração florestal lançado recentemente no Pará, vem realmente trazendo resultados para os produtores que, como você bem explicou, podem voltar a comercializar a produção enquanto estão fazendo o processo de regularização ambiental, o que antes não era possível. Inclusive, essa produtora ficou super satisfeita. A gente tem até um áudio dela aqui, que ela mandou agradecendo. Vamos ouvir? Vamos colocar aqui no ar para a gente ouvir junto como essa produtora ficou feliz? Eu já tinha algum tempo, eu estava tentando abater o gado no figurifo JBS, mas não estava conseguindo, porque estava tendo próteses na área, estava impedida a comercialização. mas o Escritório Verde interviu e através do programa da CIRFLOR eu consegui bem rápido a liberação e hoje estou bem feliz a bater no gado no figurifo outra vez. Muito obrigado, Escritório Verde, por ter intervido e conseguido a liberação da minha área. Que bacana, a gente vê um resultado tão legal, trazendo realmente aí uma solução importante para os produtores rurais que ficam realmente bloqueados enquanto estão com problemas ambientais nos principais frigoríficos, não só na Fribor e na JBS, mas com outros também. Agora, como é que vocês chegaram até essa produtora? Como é que vocês conseguiram saber do caso dela e tentaram ajudar para resolver? Qual foi a participação de vocês nisso, Rayan? O EV, o Escritório Verde, ele promove o engajamento dos produtores por meio de participação de eventos, como palestras, feiras, reuniões com grupos de produtores que queiram buscar regularização. Então, na participação desses eventos, a gente procura levar as informações, os números dos produtores que voltaram à reinserção comercial e os produtores, eles se sentem à vontade em buscar o Escritório Verde para buscar regularização, no caso da Valéria, foi o que aconteceu. O suporte que a gente oferece, ele é de forma gratuita. A gente acompanha o processo de regularização dele desde o início, junto ao órgão ambiental até a sua conclusão. Além disso, a gente fornece orientações sobre as consequências socioambientais, sobre os critérios, na verdade. Explicamos também a importância da conservação de área de preservação permanente, área de reserva legal, com o objetivo dele ter uma pecuária mais sustentável aqui na região. Muito bom, Rayan. Agora, conta para a gente que com essa atuação, quantos produtores vocês já conseguiram auxiliar aí em Santana do Araguaia? E já deixa o seu contato também para o pessoal aí da região entrar em contato com vocês rapidamente, Rayan, por favor. Então, realizamos 353 atendimentos aqui na região de Santana. Conseguimos a reinserção de 112 produtores que estavam impedidos de comercializar e continuamos atuando aqui para obter mais. O contato é BDD 94 991 83 1241. Tem um e-mail também, que é o escritório verde, arroba freeboi.com.br. Perfeito, Rayan, vou reforçar aqui para o nosso público que está aparecendo aqui na tela agora, então é 94 991 83 1241. E tem também um e-mail, escritórioverde, arroba freeboi.com.br. Rayan, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, viu? Estamos à disposição aqui dos produtores. Se tiver interesse em buscar regularização ambiental. Perfeito, obrigada mais uma vez, Rayan. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.